E a FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de Rio Preto, é uma das sete instituições selecionadas para integrar a primeira rede brasileira de pesquisa sobre síndrome de Down. O objetivo do projeto é o desenvolvimento de pesquisas que buscam promover qualidade de vida e a criação de políticas públicas para esse grupo de pessoas. Há 10 anos, a Thaisa, que tem síndrome de Down, trabalha como recepcionista neste sindicato em Rio Preto. Ela é responsável por atender o telefone, anotar e repassar os recados e ainda fazer o controle de entrada e saída do estacionamento. Para ela, a independência é fundamental e gratificante. Eu me sinto independente, só que no mesmo tempo, eu me sinto feliz. Além de recepcionista, a Thaisa também se aventura na escrita. As anotações que fazia na época da escola, quando sofria bullying, acabaram virando livro. Mais tarde, as poesias se transformaram no segundo exemplar. O objetivo da Thaisa é bem claro, ajudar outras pessoas que convivem com a trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down. A gente aprende muitas vezes na dor. Eu sofri, mas mesmo assim, eu superei mesmo com a dor. Eu aprendi a lidar melhor com as dificuldades. Isso me fez amadurecer e aprendendo a superar o louvor da fonte da vida. E essa também é a meta da primeira rede brasileira de pesquisas sobre Down. O programa tem como objetivo desenvolver pesquisas multidisciplinares, dedicadas exclusivamente à síndrome. A rede foi criada para impulsionar o desenvolvimento de pesquisas multidisciplinares na temática de síndrome de Down, a fim de elucidar questões que possam impactar a qualidade de vida para que possam ser desenvolvidas políticas públicas para essas pessoas, inserindo cada vez mais elas na sociedade, melhorando a qualidade de vida. A FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, é um dos sete polos responsáveis por fomentar o projeto, que marca um novo capítulo para avanços científicos, inovação, impacto social e coloca as pesquisas brasileiras em torno da temática no cenário internacional. Para isso, a rede contará com um banco de amostras biológicas e um observatório em saúde para aumentar a compreensão sobre a biologia da síndrome. Existem vários pesquisadores de áreas diferentes, de neurociências, de genética, de informática. Então, existem pesquisadores de áreas diferentes que vão levantar as principais questões com essas pesquisas científicas. Então, nós vamos ter evidências científicas para que isso seja convertido para a comunidade. Então, eles vão ter um benefício com essas pesquisas, porque essas pesquisas vão levantar as necessidades. E esse observatório em saúde que será formado, ele tem essa intenção também de levantar o perfil sociodemográfico desse grupo para que realmente impacte nessas políticas públicas. Quais são as necessidades reais hoje dessa população? Exatamente. É importante fazer esse diagnóstico dessas pessoas para que políticas públicas realmente sejam adotadas. É importantíssimo realmente esse trabalho da FAMERP, que é uma referência na região e agora com esse papel importante de desenvolver esse projeto.